Neste domingo você tem compromisso com a democracia, é a votação das eleições 2016. Na TV e Rádio Assembleia acompanha as principais informações ao longo do dia. E às 5 da tarde, transmissão ao vivo da apuração voto a voto, direto do Centro de Eventos Pantanal. Não se esqueça, é neste domingo 2 de outubro, na TV Assembleia Canal 30 Analógico e 30.2 Digital, pela Rádio Sintonize 89,5. Você é o nosso convidado. TV Assembleia e Rádio Assembleia FM nas eleições 2016.